Adicionou Box Boom e Momilex no novo projeto Playtime Pounder. Então, se liga só, eu vou jogar junto com vocês aqui essa nova versão desse jogo aqui, velho. Vocês me pediu pra jogar aí essa semana toda e vocês falaram que adicionou a Momilex e o Box Boom, beleza? Se vocês quiserem mais atualização desse jogo, vocês falam aí. Tô aqui já pra começar a partida aqui e bora. Véi, eu tava olhando aqui, da primeira vez que eu joguei esse jogo, esse jogo melhorou e muito. Será que você é o Box Boom e a Momilex? E se eu não for a Box Boom e a Momilex, será que vai ter um Box Boom e a Momilex em uma partida? Bora esperar os caras dar a pronta ali e bora entrar nessa partida. Aê, se liga, eu entrei na partida aqui. Tomara que venha o Box Boom ou a Momilex. Vou fazer logo essa testezinha aqui. Amarelo. Caraca, tá muito rápido esse jogo, velho. A primeira vez que eu joguei era muito lento. Amarelo. Oxe, eu errei. Errei. Amarelo e vermelho. Amarelo, vermelho e vermelho. Box Boom, olá, velho. Caraca, maluco. Box Boom logo de cara. Eu quero ver esse Box Boom como é que tá. Amarelo, vermelho, amarelo e vermelho. Foi isso? Não. Espera aí, bora ver o Box Boom aqui, velho. Cadê o Box Boom? Primeiro eu vou ver o Box Boom. E depois a gente vai continuar na partida, beleza? Ô, Box Boom, cadê tu, velho? Bora lá. Eu quero ver como é que tá o Box Boom desse jogo, velho. Será que tá igual ao oficial? Bora ver, cadê? Oxe, aqui passava, não passava? Ou é porque o bicho não foi solta ainda? Será que o monstro vem dali, velho? Sei não, hein? Poxa, eu vou fazer minha missão lá, hein, primeiro. E depois a gente vê. Melhor. Então, rosa, verde, vermelho, rosa, azul, azul, amarelo, vai, vai, aqui, aqui, aê, completei. Eu quero saber cadê o Box Boom, velho. Eu quero ver cadê o Box Boom. Tchau. Tchau. Bora, cadê, cadê, cadê? Vem, cadê o Box Boom, velho? Não falou que já tava solto? Bora andar aqui, bora pro lado aqui, bora ver se a gente acha desse Box Boom. Fiz a primeira missão ali, eu quero saber cadê o Box Boom, velho. Ô, Box Boom, cadê tu? Onde é que o cara tá, velho? Que viagem. E aí... O monstro... Ó, ele, ó, ele, ó, ele, ó, ele, ó, ele. Caraca, velho, igualzinho, velho. Olha aqui, brother. Igualzinho, velho, ó. De uma travadinha de leve. Bora, Box Boom. Caraca, muito massa, velho. Muito top, velho. Só faltam botar um gráficozinho melhorzinho, né? Mas, oxi, tá muito massa isso aqui. Cadê? Vem aqui. Vem cá. Vou jogar grab nesse Box Boom. Vem cá. Vem cá. Ele vai vir me pegar Vem, Box Bull Só vem Será? Ele tá me seguindo, ó Tá me seguindo, quer me pegar, será? Caraca, muito massa Poxa, eu vou fazer minhas tasks Caraca, aqui tá fechado, véi Eita, caraca, como é que o Box Bull Não me pegou, véi WTF Bora pra cá, vou fazer a missão aqui Não, essa daqui não Vou fazer a daqui Vai Poxa, vim, vim, vim Fazer a daqui do lado Cadê? Não, essa daqui não Vou pular de cá, aqui não tem nenhum monstro Deveria ter mais de um monstro na partida, né? Aí ia ficar massa Caraca, os caras não terminam as tasks daqui ainda, véi Fazer daqui, será que é daqui? Nem é mais fácil, os caras não terminam ainda É uma bugada aqui agora Bora pra cá E bora fazer essa daqui Caraca, de longe Laranja Sai na frente, brother Bugou a parada Ô, Box Bull, Box Bull, Box Bull Vai pegar o cara Oxi Box Bull parou na frente do cara, não fez nada, véi Como assim? WTF, véi Sai daí, brother Erra de pegar Oh, 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 oh What the fuck Sai daí, ó, véi Box Bull parece que é amigo do cara Só entrou só pra ficar de rolê Como aqui, ó, Box Bull Eu vou multar nesse Box Bull, véi Vou multar Uhul Me pegou, me pegou Caraca, mano De novo Eu quero Box Bull Box Bull não tá fazendo nada Poxa, eu vou folha Minha desk Box Bull, rapaz Sai, Box Bull Eu quero ver se vai me pegar Ih, ele tá me dando um hit Tá me dando um hit E por que que todo mundo tá hitando o cara, véi Ele não gostou de mim, não, véi Olha o cara, olha o cara planando Oxi Vou botar a foto Deixa eu ver Esse daqui já tá tudo feito Ah não, aqui E ciano Vermelho, ciano Vermelho, amarelo E ciano Aí Caraca, maluco O cara tentou 50 vezes ali Não, brinquedinho Ah não, aí Peguei, peguei, peguei Bora Dá pra colocar aqui? Dá sim, olha lá Já foi Bota qual parte agora? Só daqui da frente Os caras já fizeram isso daqui, já? Deixa eu ver Cadê tu? Rapaz, o Box Bull tá aqui, véi Bugou o Box Bull, véi Como assim, Box Bull? Ó, o cara também bugou, véi Caraca, todo mundo nessa partida bugou Só eu que tô intacto Ah, isso aí Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Largo, like, compartilha Comenta o que vocês acharam Comenta se vocês querem Mais atualização desse jogo aí E o mais 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 Valeu E o mais E o mais E o mais E o mais E o mais